Aí ó, o trio do senhor Fred Campos que tá espalhando fake news aqui na cidade de Passo do Lumiar Acabou de ser parado aqui pela polícia, tá sendo revistado Aí ó, coisa feia né senhor Fred Campos? Enganando o povo com fake news Sua quadrilha agora vai sofrer as consequências da lei Olha isso aí Olha isso aí Descumpriu decisão judicial Descumpriu decisão judicial Espalhando fake news na cidade Aí a justiça resolveu agir Mandou apreender o trio Tá sofrendo uma revista Aí seu Fred Campos aí ó O povo não aceita mais macacada Você quer o cara que o povo quer como prefeito? Quer ser prefeito do povo? Não agir desse? O povo não aceita mais esse tipo de macacada Seu Fred Campos Aí seu Fred Campos O povo revoltado aqui Todo revoltado Com seu fake news aí Que você tá espalhando na cidade Olha aí ó Olha aí ó Pegou em merda Ha ha ha